Quando nós temos saídas de tubulações, quando a gente tem ali uma galeria, uma tubulação, que está fazendo ali o papel de levar esse escoamento de montante a jusante, tem uma passagem de veículos em cima, tem um trecho coberto, tem um trecho fechado, tem alguma rua, alguma avenida em cima, você tem essa tubulação de final de desenagem, então todos esses pontos de deságua e dessa tubulação para o leito natural é um ponto crítico de ocorrência de erosão. Por quê? Porque a gente tem ali um tubo bastante liso, que é um tubo de concreto, muitas vezes de PAD, mas grande parte das vezes de concreto também, que tem uma certa declividade, que pode estar trabalhando como bueiro, ou seja, pode ter carga montante também, gerando uma pressão de água, empurrando essa água para a jusante. Em resumo, pessoal, sai água com uma determinada energia dessa tubulação e quando essa água encontra o solo, pode gerar um problema de erosão.